Coração Coração você esperando estar, terminar a dor que no peito sente É melhor você ir perdendo a fé, porque hoje é um coração doente Coração que sofre uma doença que não tem cura Não há doutor que lhe assegura sua total recuperação Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes E se transformou em cicatrizes no chão deserto de uma paixão Aqui vai o nosso abraço pra Goiás e Mato Grosso, minha gente Uma tristeza entre nossos seres sem dizer porque ela vai ficando E depois não diz quando vai sair e no coração fica machucando É um não sei o que sem explicação, é uma solidão que vai aumentando Coração o seu dever é bater, agora você só vive apanhando Coração que sofre uma doença que não tem cura Não há doutor que lhe assegura sua total recuperação Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes e transformou em cicatrizes No chão deserto de uma paixão Coração que sofre uma doença que não tem cura Não há doutor que lhe assegura sua total recuperação Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes e transformou em cicatrizes No chão deserto de uma paixão Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri